O Eritage Center da General Motors é algo de espetacular. Logo na entrada, um imponente Bel Air, um dos mais cobiçados modelos dos anos 50. Essa exposição, infelizmente, é inacessível para o público. O espaço é aberto apenas a convidados. Entre as muitas atrações, esta fila de corvetes conceituais, que nunca chegaram a ser produzidos em série, e surpreendem pelas linhas ousadas. Um clássico dos anos 40 é este Fleetline, com sua traseira bastante baixa. Na ala dos esportivos, o belo Chevelle SS tem lugar garantido. A suburbã, feita para carregar toda a família, aparece em três gerações. A que mais chama a atenção é essa de 1946. Parece que saiu agora da fábrica. Entre as preciosidades expostas no Eritage Center, algumas se destacam ainda mais. O carro mais raro e caro desse espaço é esse Buick iJob, de 1938. Esse foi o primeiro carro conceito feito pela General Motors no mundo. Outra ala do Eritage Center, que desperta muita curiosidade, é a dos carros conceitos do início dos anos 50. Os projetistas da época apostavam que os carros voariam muito em breve, e desenhavam modelos inspirados em foguetes e aviões. Os carros ainda não voam, mas esses aqui fazem a nossa imaginação ir bem longe. O Cadillac Concept Le Mans, com sua frente imponente e esbanjando cromados, é um desses modelos. Por dentro, um painel repleto de mostradores inspirados na aviação. O Firebird Concept de 1956, era ainda mais exótico. Essa grade imitava uma turbina. Na traseira, uma cauda muito parecida com uma espaçonave futurista. Mas, sem dúvida, o que mais impressiona é o Firebird 1, de 1953. Esse foguete sobre rodas era movido por uma turbina, que gerava 375 cavalos de potência. Sua função nem era ser tão rápido, mas avaliar a possibilidade de se empregar esse tipo de propulsor num automóvel. Ainda inspirado na aviação, o Lessabre, de 1951. Essa lanterna parecia uma saída de turbina de um avião a jato. Na frente, a grade também seguia o mesmo estilo, o da aviação. Era mesmo muita criatividade. Eu fiquei numa tremenda dúvida em saber qual dessas preciosidades escolheria como a mais interessante. E você, escolheu alguma? E você, escolheu outra CO2. E aí A CIDADE NO BRASIL